Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Para você tocar uma versão simplificada de Me Atraiu, Gabriela Rocha, a gente precisa de quatro posições que vão ser o Dó O Ré Em que você vai segurar as três cordas de cima aqui da casa dois E tanto faz você segurar dessa forma deixando o dedinho livre quanto desse outro jeito deixando o indicador livre Tudo vai ser o Ré desde que a corda um fique solta Temos também o Si menor com sétima em que vamos segurar todas as cordas da casa dois Se você preferir, você pode fazer esse mesmo acorde com uma pestana segurando com um único dedo todas as cordas da casa dois Assim Ou assim É o Si menor com sétima E por fim Vamos ter também o Mi menor Ele é tipo uma escadinha A gente vai tocar ela usando o ritmo lento Que é Baixo Baixo Cima Cima Baixo Desse jeito aqui Eu vou fazer o Dó para te mostrar o tempo desse ritmo Pronto Foi Novamente Baixo Baixo Cima Cima Baixo 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 Cima Cima Baixo E ó A gente tem duas dinâmicas nessa música Para os acordes em laranja Você sempre vai fazer Um ritmo lento Para cada acorde em laranja Já os acordes em azul Que tem duas setas para baixo Na frente deles Nesses acordes em azul Você vai tocar apenas Duas batidas para baixo Conforme as setas Combinado? Então ó Prepara o Dó Eu vou tocar ela E já repara Que a sequência da introdução Dó Ré Si menor com sétima E Dó É a sequência principal da música É a que mais Vai se repetir Beleza? Então Dó E vem comigo Ah E só um detalhe Se você quiser baixar Essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então Bora tocar a música Pronto Foi Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Essa chama não se apague e não se apagará Essa chama não se apague e não se apagará Muito bom! E aí, que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí e poder imprimir? Eu coloquei a cifra dela em uma outra plataforma Junto com centenas de outros tutoriais simplificados de ukulele Vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá! Valeu!